A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 38 processos na tarde de quarta-feira, 30 de março. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 44. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Humberto Ardar e os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota. O procurador de contas Regis Gonçalves Leite também participou da sessão. A segunda Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as informações do TCM também na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.